Deixe-me nascer É um título bem ousado e quando eu a escrevi, bastante tempo atrás, essa canção marcou o momento em que o Congresso Nacional queria legalizar o aborto. Então as pressões espirituais, as pressões de sociedade por sobre, essa canção ou esse momento foram muito grandes. Mas, de início, essa música não propõe algo confortável, porque, na verdade, é uma discussão ou é um diálogo tristíssimo, profundo, de um bebê prestes a ser abortado com sua mãe pedindo, por favor, me deixe nascer, me deixe viver. É uma questão assim que envolveu muitos anos da minha vida em oração e eu acredito que, como eu já disse, a força espiritual de Deus sobre a minha vida, sobre a minha carreira, era muito grande. A proteção de Deus. Várias situações aconteceram para que essa música não saísse. Uma delas, que é muito interessante, no momento em que havia ISO 9002, o CD, com o título Deixe-me Nascer, a faixa veio como uma outra faixa secular. Isso era impressionante, quer dizer, um controle de qualidade altíssimo da empresa. Então a gente não tem como não espiritualizar isso. E Deixe-me Nascer sendo esse diálogo dessa criança que diz, mamãe, você ainda não sabe, mas eu estou aqui, eu te amo, me deixa viver, a vida é minha, o direito é meu. Faz com que a gente pense, ainda na realidade de hoje, ainda, graças a Deus, nos tempos de hoje, sobre essa questão para a vida, sobre essa questão de que a vida é dom de Deus, é direito da criança. Eu faço uma pergunta, como eu sempre fiz, e tem a ver com a canção. Com quantos minutos, segundos ou dias, se coloca a alma, Deus coloca a alma no zigoto, no óvulo fecundado. Então eu acho que é muito profundo, é muito séria essa questão da vida. O capítulo 4 do livro de Gênesis também diz, após a morte de Abel, quando Caim matou Abel, que Deus ouviu a voz do sangue do irmão, assassinado pelo irmão, que clamava da terra. Então, nesse momento, eu fiquei tão impressionada quando eu li essa passagem bíblica, porque eu disse, se na briga de dois irmãos, Caim e Abel, adultos, Deus ouviu o sangue que clamava da terra de um inocente, que dirá as latas de lixo dos hospitais clandestinos, que dirá tantas crianças, tantos mártires, pelo mundo, clamam, clamam a justiça de Deus, porque a vida é dom de Deus. Eu cantei essa música e depois recebi um testemunho impressionante de um casal que, em outro lugar do Brasil, mas a canção foi transmitida pelo rádio, pela Rádio e TV Canção Nova, e essa canção, quando chegou, esse casal estava indo cometer o décimo nono aborto. Décimo nono aborto. E eu cantava pela primeira vez a convite do Dunga, Deixe-me nascer. Então, eles pararam, ouviram aquela canção, começaram a chorar muito e ficaram em dúvida se cometiam o aborto ou não, porque ela estava com a décima nona gravidez. E aí apareceu uma pessoa, conversou com eles, evangelizou-os, e hoje essa menininha se chama Celina. Música Oi, eu tô feliz Mãe, você ainda nem deve saber Sou pequeno, mas estou aqui É tão seguro Há tanto calor Ah, como é bom Doce lugar de amor Sim, vou crescer E um dia correndo pra ti Pular em teu colo e sorrir, Mãe Te dar um beijo E agradecer, Mãe Aquele tempo que em ti Deus quis me tecer Deixe-me nascer Já tem um coração Já tem um coração Eu quero amar Eu quero amar Mãe O que é que foi? Eu incomodo você, Mãe O que nos pretende fazer Mas Mesmo assim Se ainda não me aceitar Se ainda não me aceitar E agradecer E agradecer, Mãe Aquele tempo O que em ti Deus quis me tecer Deus quis me tecer É uma chance Posso provar Posso provar Sou de Deus, Mãe Quero amar Quero amar Quero amar Quero viver Quero amar Quero amar Sou de Deus Sou de Deus passar Quero amar Viver Viver Quero amar Obrigado.